Em julho, servidores da UFSM foram até Cabo Verde para participar de um projeto de cooperação. O objetivo é fortalecer o sistema de ensino do país africano. Aqui comigo está a coordenadora do projeto Escola de Todos Fase 2, que é a professora Ana Cláudia Siluc. Professor, esse projeto existe desde 2006. Como que se deu a criação dele? Os projetos, quando são de cooperação internacional, como é o caso desse com Cabo Verde, o Escola de Todos, eles seguem o seguinte trâmite. O país que demanda, que precisa de uma cooperação, solicita aquele outro a quem deseja receber. No caso, Cabo Verde necessita da cooperação do Brasil para a questão da educação inclusiva, desenvolvimento de uma política de educação inclusiva. E aí, chega ao Itamaraty e a Agência Brasileira de Cooperação, que é quem coordena essa parte dos projetos de cooperação técnica internacional, encaminha para o ministério ao qual se refere a solicitação. No caso, esse é o Ministério da Educação do Brasil. E o Ministério, então, demanda, coloca essa demanda para a universidade ou para o profissional a quem acha que deve. Nesse caso, aqui para a Universidade Federal de Santa Maria. Como é da área da educação especial, e a Universidade Federal de Santa Maria tem curso de educação especial há mais de 30 anos, sendo, até três anos atrás, o único curso na área do país. Então, obviamente, que tinha que vir para cá. Nós tínhamos essa referência para poder atender esse projeto de cooperação técnica. Professora, quais são as atividades desempenhadas na segunda fase desse projeto? Primeiro, um curso que a gente atendeu, Cabo Verde, ofertando o curso de atendimento educacional especializado, que, de 225 horas, ele aconteceu em cerca de oito, nove meses. Então, esse curso, ele foi dado à distância, mas ele teve momentos presenciais. A cada final de módulo, do assunto que estava sendo tratado, iam professores aqui da UFSM, da aula presencial lá, ficavam uma semana, atendiam aos alunos. Então, essa foi uma das atividades. A atividade, outra atividade, é o desenvolvimento de um documento orientador para a língua de sinais, porque Cabo Verde não tem uma língua de sinais cabo-verdiana. Ela ocupa uma parte da língua gestual portuguesa, e o país, até por ser um conjunto de dez ilhas que fala crioulo, embora tenha o português como língua oficial, também tem essa diversidade dentro do crioulo, entre as línguas. Então, a ideia é reunir, é tentar organizar essa questão. Então, dar de uma língua de sinais cabo-verdiana. Então, essa seria uma segunda atividade. Uma terceira atividade é o desenvolvimento dentro das escolas, das escolas de sala de recurso multifuncional, que é a atividade que estamos desempenhando no momento. Nesse último mês, quando estivemos em Cabo Verde, foi o professor Eduardo Rizzati, como engenheiro, e o senhor Elie Bonsan, como chefe do Departamento de Obras da Universidade, para fazer esse acompanhamento da reforma das salas de recurso em Cabo Verde. Outra atividade, que daí é mais para o futuro, são capacitações práticas dentro dessas salas. Então, são essas as principais atividades que estamos fazendo no momento. Professora, qual foi o cenário que vocês encontraram lá ao chegar em Cabo Verde? Cabo Verde, as pessoas com deficiência, elas nunca foram para a escola, até um certo momento. Quando começou, desde 1994, com a declaração de Salamanca, que Cabo Verde é signatário, que se comprometeu com uma escola para todos, em que todos deviam estar na escola. Cabo Verde começou a mexer com isso. Então, eles saíram daquela situação, daquele histórico em que ninguém ia para a escola, e que agora tinha que ir. Diferente, por exemplo, do Brasil, em que ninguém ia para a escola, depois se entendeu que tinham que ser... eram casos clínicos tratados em clínicas, e que agora querem colocar essas pessoas que estavam nessa situação em escola. Não, eles não tiveram essa parte do meio. Então, eles sabem que tem que estar na escola, e eles querem saber, os professores, como a gente vai atender esses alunos que estão indo para a escola. Então, parece um salto em relação ao nosso histórico, e que se torna mais fácil, hoje, trabalhar com os professores. Eles não discutem se tem que estar na escola ou não. Eles querem saber como eu atendo esse aluno que está na escola. Professora, inclusive, pode haver uma terceira fase desse projeto? Sim. Nós agora temos que concluir até o ano que vem, final do ano que vem, porque essas salas deverão estar prontas em julho do ano que vem. Depois, nós vamos fazer o curso de formação prática, como eu falei, e aí terminamos, encerramos as atividades relativas à fase 2. Além também do documento orientador que eu falei da língua de sinais, cabo-verdiano, que a nossa ideia é fazer um registro, um pequeno dicionário da língua de sinais cabo-verdiano, já com o que eles têm. Mas fazer um registro para que isso não se perca, que o nosso estudo lá não se perca, haja vista que vieram professores e linguistas cabo-verdianos para conhecer como se tratava a questão da educação de surdos aqui no Brasil. Foram professores também nossos para Cabo Verde para poder interagir e também conhecer a realidade do país. Então, nós não queremos que esses estudos e penso que, sobretudo, a diversidade cultural que existe dentro do próprio país tem que ficar registrada. Então, a nossa ideia também é fazer uma publicação, um pequeno dicionário para iniciar esse registro. Então, fim dado, essas atividades, a fase 2 está encerrada. Só podemos iniciar uma terceira fase de cooperação técnica internacional após concluir a que está sendo feita. Temos várias possibilidades de continuar convites, tanto em Cabo Verde como em Angola, Moçambique, com outros países da África, que também já solicitaram cooperação técnica internacional, mas também estamos indo aos poucos, atendendo aos poucos essa demanda. Professora, esse projeto, inclusive, deu origem a uma publicação. Isso, que é essa que aqui está. Aqui nós colocamos, contamos um pouco da história do próprio projeto, como ele se deu, como as atividades foram sendo desenvolvidas até essa fase. E colocamos também os trabalhos dos alunos que participaram. Também como uma forma de registrar o que está sendo feito. Porque o que observamos é que muitas cooperações, não nossas especificamente, até porque não participamos de outra até o momento, somente dessa aqui, mas que se faz muita coisa e que se perde ao longo da história do país. Do país, eu me refiro de Cabo Verde. Então, na ideia de realmente deixar, olha, fizemos isso, essa é a parte do Brasil, a parte da UFSM, e aqui está. Então, para que fique registrado o trabalho dos alunos, uma valorização, o nosso próprio trabalho. Porque isso também nos traduz em pesquisa, em avanço, em conhecimento, em tudo isso. Professora, quais os benefícios que essa cooperação traz para a UFSM? Eu penso que são vários. Primeiro, porque nós conseguimos reunir mais do que o centro de educação dentro desse projeto. Nós temos o CT, com o Eduardo Rizatti e a Thais, engenheiro e arquiteta. No CCS, a professora Amara Batistel, com o curso de terapia ocupacional, a educação física, o departamento de obras da universidade. Agora teremos que ver, então, mais a questão da parte de cinegrafista. E aqui, no centro de educação, vários professores que já foram. Mas eu penso que, para além de ter ido, e dessa reunião de vários setores da universidade, eu penso que o aprendizado que nós temos, a experiência que nós temos, de ter ido lá. Isso traz para nós, professores, novos contextos e novos conceitos também, a partir dessa experiência. Acredito que, por muitas vezes, muito mais eles cooperaram conosco, com o nosso modo de ver e de aprender e de criatividade do que nós com eles, propriamente, em muitas ocasiões. Os professores que foram, também vêm munidos de materiais, além de levar, vêm, e que resultam em pesquisas, em publicações, em trabalhos, como no nosso caso aqui o próprio livro. Também acredito que, para o FSM, um projeto dessa natureza é muito bom, porque nós, inclusive, já foram alunos. Nós tivemos uma aluna da Relações Internacionais que já viajou conosco. Então, acredito que só traz benefícios para todos aqueles envolvidos. Não só cooperamos, mas também somos cooperados com eles. tchau, 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 tchau Obrigado.